Ele mandou um pix aqui pra gente, muito obrigado. O Freud afirmou em resposta à apresentação de Adler sobre a psicologia do marxismo que Marx foi primeiro a oferecer às classes oprimidas a oportunidade de se libertarem do cristianismo, ao explicá-lo como produto da conversão do sadismo, o instinto agressivo, em masoquismo, explicação que torna essa religião insuportável para os oprimidos, que então libertam o instinto primário de auto-preservação, Marx teria, assim, levantado uma repressão e, com a consciência de classe, liberado o instinto de agressão, que no neurótico é inibido. O que você acha? Faz algum sentido pra você como marxista? Precisaria pensar. Eu nunca vi essa tese aí. Mas, do ponto de vista essencial na questão, a gente tem que tomar muito cuidado com interpretações psicológicas da vida social, porque a vida social não é regida pela psicologia. Não é o instinto, não é a neurose, não é a inibição, não é nada disso daí que rege a vida social. A vida social, ela se desenvolve independentemente daquilo que os seres humanos pensam ou até mesmo do que eles fazem. O ser humano tem muito pouco controle sobre a vida social. Isso deveria ser óbvio pra quem nasceu no século XX ou até no século XXI, mais ainda. Porque nós vivemos numa sociedade muito complexa. Qual é a possibilidade de um indivíduo influir nessa sociedade? Muito pequena. É preciso todo um movimento. Esse movimento não pode vir da iluminação, da inspiração dos indivíduos isolados. É um movimento que vem da sociedade, da economia. Por exemplo, se a gente acompanhar os acontecimentos atuais, nós vamos ver, por exemplo, na França, um violentíssimo movimento de oposição ao governo. Esse movimento começou lá atrás com os coletes amarelos. Se desenvolveu com o Greves. Agora, a França está num cenário de quase guerra civil ali. Aí, um psicólogo poderia falar o ser humano tem inconscientemente, ele é levado à violência. Tudo bem. Mas essa violência, que logicamente depende de alguma característica do ser humano, porque se ele não fosse violento, a violência não existiria. Mas a violência geral que acontece é determinada por fatores sociais. A psicologia explica as coisas até um certo ponto. Quer dizer, explica mais ou menos no seguinte sentido. Se você não tem a propensão a determinada coisa, a sociedade não vai modificar você biologicamente. Está certo? Agora, dado que o ser humano tem determinadas características e propriedades, em determinadas situações, essas características vão atuar. E você pode explicar, levando em consideração que as condições são mais importantes do que as características, vocês podem explicar parcialmente o que está acontecendo do ponto de vista psicológico. o debate aqui. A gente está chegando no... Ainda temos um pouquinho de tempo. do ponto de vista psicológico.